Nós recebemos duas atualizações da Brigada Militar e também da Polícia Civil. A primeira delas é que teve uma apreensão de um adolescente por tráfico de drogas no município de Trindade do Sul. Olha só, a informação é que aconteceu isso na noite de ontem, quinta-feira, guarnições da Brigada Militar de Trindade do Sul realizaram a apreensão de um adolescente às margens da ERS 324 por tráfico de drogas. Na busca pessoal foi encontrado com o abordado 325 gramas de maconha, 93 gramas de cocaína, 70 gramas de crack, uma balança de precisão e ainda um celular. Diante do fato, o menor foi apreendido e encaminhado à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis.